TV Moca apresenta Jornal da Moca News Oferecimento São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento Grupo Cinete desde 1968, drogaria e manipulação, unidade na Moca, Presser, Belém e Vila Matilde E Cirúrgica Cinete Podologia, com mais de 10 lojas Acesse o site www.cineticirurgica.com.br Para a loja mais próxima de você, Grupo Cinete Colégio São Judas Tadeu, Ensino Infantil Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio Aqua Academia, Santos Salone Magasino La Vecchia Senhora, Empório Italiano Espaço Gourmet com a maior carta de vinhos da região Magasino La Vecchia Senhora, seu cantinho da Itália na Moca Garagem 55 Moca, o maior espaço de entretenimento temático para toda a família Gastronomia, diversão e exposições em um só lugar Garagem 55 Porto Del Mar Restaurante, frutos do mar, peixes, carnes e aves Ampla carta de vinhos, Porto Del Mar, seu restaurante para compartilhar momentos especiais Sacada Pizzaria, são mais de 50 sabores entre salgadas e doces Rua Coronel Joviniano Brandão, número 59 Na Ótica América, você encontra armações, lentes e óculos de sol de diversas marcas nacionais e importadas Para todas as idades, com atendimento especializado, qualidade, rapidez e o preço que você precisa Tudo isso com uma experiência de 80 anos e um laboratório próprio com equipamentos de última geração Ótica América 80 anos, nada supera a experiência Olá, bem-vindos ao Jornal da Moca News Em novembro aconteceu a final dos Jogos da Cidade Promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer da Cidade de São Paulo E disputaram a final dois times da Moca O Apia Clube e o Nacional da Moca E nós estivemos no campo do 7 de setembro Para ver como foi essa partida No domingo 12 de novembro Aconteceu a final dos Jogos da Cidade entre dois times moquenses O Apia Clube e o Nacional da Moca Esse jogo para o Apia significa muito Que nós viemos um projeto bem elaborado Então a gente ter a vitória seria muito importante Claro que jogo é jogo A gente está aqui para participar e esperar por tudo Tanto para uma derrota como para uma vitória Espero que saímos com a vitória Mas para nós é muito importante E para continuar o projeto Nesse sistema de várzea que está indo cada dia melhor Entendeu? Então para mim é muito importante E para todos os pessoal do Apia que está participando e ajudando firmemente A expectativa é muito grande A torcida vem em peso É um título que a gente está buscando há muitos anos A gente montou um time bem forte aí E esperamos conquistar esse título Que para nós é muito importante Investimos muito para chegar até aqui Tudo que se diz respeito a Moca, a esporte Eu quero estar presente Eu sempre fui, sou um apoiador, um incentivador do esporte Traz vida, é saúde E é Moca, né? E eu estou vendo que está uma lua, né Nelson? Está uma lua perto dos 40 graus já Mas eu estou vendo todo mundo muito animado E essa final regional aqui A Moca vai oferecer, né? Para esse torneio da cidade Esse campeonato da cidade aí Um time bem representativo Para ver se fica campeão depois da cidade como um todo Aos 28 minutos do primeiro tempo Juninho número 6 abriu o placar 21 minutos do segundo tempo Negrete Camisa 23 fez o segundo gol E ao fim do segundo tempo O Apia Clube com um resultado de 2 a 0 Consagrou-se campeão dos jogos da cidade Parabéns ao Apia pela conquista do título E parabéns também ao Nacional da Moca pela vice-liderança Esse foi o Jornal da Moca News Até o próximo programa Tchau Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento